Eu trago a evocação de uma memória pra ver se a gente não perde a referência de nós mesmos no espaço-tempo. Eu vou trazer uma memória, talvez, do seu avô. Essa propaganda eu não vi. Ela é de 1958. Eu tinha três anos. Morava em Manaus. Só fui ver televisão pela primeira vez na minha vida em dezembro de 64. O açúcar União tá aqui até hoje. Agora, eu não vi essa propaganda, mas eu sei onde eu estava. Eu tinha três anos e estava no quintal da casa da minha avó, onde nós vivíamos, no meio de ovelhinhas, e muitos animais, muitos pássaros, muito periquito, muita, muita vida, e no fim de semana eu via os homens da família entrarem na mata pra caçar. Isso eu sei. Isso eu lembro. Eu tenho memórias de três anos pra frente com clareza, muitas delas. assustam a minha família. E é isso que eu quero manter até o último dia da minha vida, se o Senhor me permitir. Porque uma boa memória situa você em relação a tudo, especialmente quando é memória histórica. E você diz, nisto, eu estava fazendo isto. E o mundo era assim. Eu tenho repetido isso todo dia, porque eu estou convencido de que daqui a um tempo a ciência vai dizer que quem não transferiu a memória pro HD serão os únicos com algum tipo de sensatez presente ainda na mente e na consciência. Porque do jeito que as coisas estão será a inteligência artificial que será consultada e dirá pra você se você deve fazer ou não. porque a inteligência humana está se transferindo para o HD. Isso é trágico e é óbvio que é trágico.